MÚSICA 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 Cordias saudações, estimado telespectador, MÚSICA Bem-vindos a esta entrevista. Eu diria conversa com uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentação dentro e fora de portas. Vamos falar sobre o continente africano, alguns desafios que se impõem, portanto, a vida dos africanos e não só. Eu tenho o privilégio hoje de conversar com o presidente Armado Bilicabusa, a quem saúdo e agradeço esta disponibilidade, a amabilidade de trocar estas impressões connosco aqui para a Mídia Mais TV. Obrigado. Pois bem, Excelência. Em 1963 o mundo testemunhou a criação da Organização da Unidade Africana. E o grande objetivo era lutar, portanto, pela independência dos países africanos que até essa altura não estavam, portanto, libertos. Isto impôs vários desafios e, se calhar, a nossa conversa começa por aqui mesmo, sobre que marcos importantes é que há registar com esta criação da Organização da Unidade Africana. Bom, primeiro gostaria de frisar que a criação da Organização da Unidade Africana foi uma obra, uma obra rara. é verdade que, antes da União Africana, da Organização da Unidade Africana, tinha havido organizações que juntavam vários países e de vários continentes. mas, a OUA, apesar da maior parte dos países ainda não ser independente, os poucos que existiam juntaram-se e disseram qualquer coisa que nós quisermos fazer só podemos alcançar os resultados que nós queremos se nós estivermos unidos. Mas a União tem muito a ver com os objetivos. O objetivo, neste caso, a libertação da África do jugo colonial, a criação da identidade nova africana no mundo e, com isso tudo, trabalhar-se para o bem-estar dos africanos, para a paz na África e, naturalmente, uma contribuição coordenada e concertada da África para o bem-estar e para a paz no mundo. Estes pressupostos todos impuseram desafios? Exatamente. Que desafios é que foram, que surgiram? O desafio maior foi a guiação da própria organização. Eu tinha-me referido que antes não havia uma organização que abarcasse toda a África a nível de países, mas que esta, apesar de uns países estarem independentes, se encontrarem já independentes, a minoria, na altura, a maior parte dos países ainda não estava independente. então era preciso exatamente realizar, materializar a independência dos países africanos. E, para tal, criou-se, além da União Africana, da Assembleia Geral, que era necessária para definir as políticas em todas as áreas que eu me referi antes, criou-se o Comitê de Libertação. Um Comitê de Libertação com a Tanzania como sede. Bom, não estranha que fosse a Tanzania como sede. Primeiro, pelo papel que o Presidente Inherere e o seu país, consequentemente, desempenhou na criação da União Africana. Mas, depois, pela dedicação que ele tinha para com os povos que ainda estavam, naquele caso, subordinados ao colonialismo. Então, ele transformou o seu país num centro onde os movimentos de libertação da África Austral se encontravam e, a partir dali, planificavam como libertar o seu país. E este processo de adesão à Organização da Unidade Africana foi um processo, digamos assim, simples. Os países aderiram com naturalidade. Os países, enfim... Os países ansiavam ser parte disso. Todos os países. Os que existiam legalmente como países independentes e aqueles que queriam ser independentes. Ansiavam, esperavam pelo momento. Infelizmente, a Organização da Unidade Africana criava condições para que todos, independentes e não independentes, se encontrassem nas reuniões da União Africana e participassem, de uma forma ou de outra, na discussão das questões que se levantavam. Bom... Mas também é preciso ver outra coisa. Nós dizemos que, quando se cria a Organização da Unidade Africana, havia muitos países que não estavam independentes. Mas, se isso é verdade, não é menos verdade que havia alguns países que todo mundo tinha consciência disso, que tinham consciência de que a sua independência seria mais difícil do que a dos outros. Por quê? Os países, as potências colonizadoras eram a Inglaterra, era a França, era a Espanha, tinha sido, também era, o Congo e Portugal. Enquanto todos os outros países tinham como política criar condições para que as colónias se tornassem independentes, no caso de Portugal, a sua política era exatamente de não aceitar que aqueles países fossem diferentes. Não aceitavam coisas tão simples como esta, de que Moçambique não é parte de Portugal, geograficamente. eles diziam que as colónias eram continuação geográfica do Portugal continental. Até o Timor, lá onde está, que era a continuação geográfica do Portugal continental. óbvio que isto não era uma questão de saber geografia, nem era uma questão de dar uma canelada na geografia, era uma questão de recusar que nós somos povos distintos. e para essas situações, para esses casos, no caso particular de Moçambique e de outras colónias portuguesas em África, a criação da Organização da Ondada Africana e esta luta pela conquista das suas independências significou, digamos assim, uma espécie de um ombro forte que a União Africana veio dar, digamos assim. Um tónico. Exatamente, um tónico. Para encorajar-nos. Para encorajar-nos. Mas, bom, estou pondo de lado um outro aspecto, mas que talvez não me parecesse tão difícil na altura, que é a situação da África do Sul, do apartheid, e a situação da Rodésia, que se declara independente, já depois, com a Unidade Africana, com a União Africana a funcionar, declara independente, uma declaração de independência unilateral, em 1965. Mas, tudo isto mostra que a questão da independência, se era pacífica independência política, se era pacífica para a maior parte dos países naquele momento, ou pelo menos, se era aparentemente pacífica para a maior parte dos países naquele momento, havia países que não aceitavam essa realidade. Pois, senhor presidente, envolvidos vários anos, o continente africano continua sem atingir, digamos assim, o pleno da independência económica. Apesar dos vários recursos que o continente detém, recursos humanos, recursos hídricos, minerais e por aí afora. O que é que continua a falhar para que o continente africano tenha, digamos assim, este pleno em termos de independência económica? Bom, a realidade nunca é tão linear assim. Até mesmo a independência política, que eu tinha falado que havia potências que aparentemente reconheciam a necessidade da independência política. até mesmo essa independência política ainda hoje não está plenamente realizada na África. Temos o Sahara ocidental, ainda é colonizado e por um país africano, Marrocos. Infelizmente, é o único. Mas, infelizmente, porque também é o único. O que se passa com Marrocos para não reconhecer a independência do outro país africano? Marrocos, que foi colonizado. Foi colonizado e não reconhece que outros também possam ser, libertar-se. No nosso caso, até Marrocos, que serviu de sede da seu NCP. Os países colonizados por Portugal foram à Casa Blanca, isso é que recorda pessoas como Marcelino dos Santos, foram à Casa Blanca para criar a seu NCP. E foram muito bem tratados, foram muito bem encorajados pelo então monarca. Portanto, a este ponto, ainda na área política não estamos plenamente livres. Tanto que tal. Mas o outro processo é que uma coisa é a independência e outra coisa é a libertação. Eles diziam ficam independentes mas não ficam livres. é esta situação que nós encontramos hoje. Conseguimos, pela via armada, ou pela via de negociações pacíficas, alcançar a nossa independência, mas não querem que nós estejamos livres. E porquê? exatamente porque eles colonizaram por causa dos nossos recursos. E enquanto exploravam os nossos recursos como colonizadores descobriram que não podiam viver sem eles. É por isso mesmo que fazem todos os esforços para não permitir que nós efetivamente nos libertemos. temos a independência, temos a nossa bandeira, temos o nosso hino, mas não querem dar-nos a nossa soberania. Recusam. Sabe? Há uma coisa que é interessante. Não sei se reparou que por ano, quase todos os dias, nós temos um dia internacional em cada um dos nossos países a celebrar. Que eles não celebram. Dia da Criança. E todos nós reunimos. Dia da Criança. Combate não sei a quantos. Todos nós reunimos. Dão-nos essa agenda. Tentam forçar-nos essa agenda. E eles continuam com a agenda deles. A agenda deles é continuar com os nossos recursos. É esta questão da conquista da soberania que faz com que a organização da Unidade Africana se transforme e evolua para a União Africana? Também a União Africana cria a soberania. A União Africana representou uma forma de organização naquela altura apropriada para alcançar esses objetivos. Para alcançar esses objetivos. Portanto, foi um passo que deu para que a África se sinta mais capaz, mais responsável por si próprio. Mas mesmo isso é uma luta que é muito, muito, muito difícil. Difícil. É muito difícil. Concretamente, e se quisermos ser de uma forma até objetiva, que mudanças é que trouxe essa transformação da Organização da Unidade Africana em União Africana? Digamos assim, para o continente africano. definiram-se estruturas que permitam avançar para uma verdadeira unidade a nível de Estados. Para a realização dos objetivos econômicos, culturais, etc. Mas, bem vistas as coisas, não é fácil. Continua sendo difícil. O que vale é que a África está decidida. Há uma pessoa que nós todos conhecemos, olha lá, eu conheci, muitos também conheceram, que é Kadhafi, presidente Kadhafi, da Líbia. Ele era uma pessoa que queria correr ter a União Africana. Queria correr para ter a União Africana. Mas a União Africana tem que ter uma base sólida. Não se corra fazer uma... um castelo sem ter sólidos alicerces. Ter uma base muito sólida. Preciso ter a base sólida. Ele pensava que já estava próximo à base sólida. Ele acreditava. Porque ele era um africanista. Dedicado. Foi por isso que foi abatido. Foi abatido. Pois bem. Presidente, eu gostava que neste mesmo tópico e da conversa que estamos a ter sobre a União Africana, neste momento, olhássemos também para a questão da Primavera Árabe e a influência que a União Africana teve ou não, portanto, para o sucesso da Primavera Árabe nos países em que tal Primavera decorreu. Eu tinha dito que há um problema das agendas. O Ocidente tenta forçar a África a seguir a sua agenda. Parte do princípio que os africanos não são capazes. Mas isso foi sempre assim. Sabe uma coisa? Quando o colorismo português estava aqui em Moçambique, eles definiam, e vinha nos livros deles, definiam que o negro, o preto, é uma criança em corpo adulto. A diferença que existe entre um adulto e uma criança é que o adulto planifica, planeia, decide, e a criança segue só. Então, eles querem perpetrar esse tipo de situação. Claro que estão errados. Nós somos crianças. Como também acreditamos que eles não são. Mas nós temos os nossos interesses. Como também acreditamos que eles têm os interesses deles. Por isso, a nossa batalha é nós seguirmos uma agenda nossa. Uma agenda nossa. Que é difícil. E é difícil por quê? Porque muitas pessoas das nossas elites não reagiram criticamente àquilo que aprenderam dos livros coloniais. Acreditam que tudo aquilo que aprenderam está correto. Esqueceram-se que quem os pôs a andar a piscar foram os colonialistas. Quem lhes colocou sem escola são os colonialistas. Aliás, a esse propósito eu fico admirado. Mas é verdade que acontece quando alguém diz assim, naqueles tempos, a educação era boa. Ensinava-se bem. Os programas eram respeitados. Os professores também eram respeitados. Qual o tempo? No tempo colonial. Ah, sim. Por que não temos muitos doutores no tempo colonial? Se o ensino era tão bom assim? O tempo colonial todo. Em Moçambique, durante o período colonial português, deve ter formado menos de 30 doutores. Doutores. Doutores, quer dizer, licenciados. Então, por que não há esses doutores? Mas, bom, acredita-se que naqueles tempos, sim, são as mentes educadas e que, sem criticar, adotam aquilo que foram ensinados pelo colono. Nós temos é que nos libertar disso. Temos é que nos libertar disto. Já pensou por que aqui é muito difícil um moçambicano obter uma licença para desenvolver negócio? Em Moçambique. Mas aparece alguém da Europa ou de fora, rapidamente encontra uma licença. É muito difícil um moçambicano obter licença. E se tem a licença, então vai ser bloqueado alguns. Por quê? Porque o colono ensinou os negros a odiarem aqueles negros que parecem que sabem alguma coisa. Esta pode ser tomada como uma base, este pensamento, digamos assim, por o fato da primavera árabe não ter sucedido, não ter alcançado os objetivos essenciais, digamos assim, que eram a paz, a consolidação, enfim, dos Estados, numa outra perspetiva diferente daquela que vinha depois. Havia paz na Líbia. Na Líbia havia paz. As pessoas tinham hospitais. Não pagavam nada. As pessoas tinham acesso à educação sem pagar nada. As estradas deles, amplas. Até se fez um rio, no deserto de Zara. O que é que vêm a fazer estrangeiros para fazer isso? Isto é mau? Ah, agora vemos mesmo o que aqueles acham que é mau. Quando um nacional procura fazer, a utilizar as coisas que existem, utilizando os recursos que existem para o bem do seu povo, uma coisa a bater. Até nos libertarmos desta subordinação mental. teremos dificuldade de alcançar os nossos objetivos. Os objetivos que eles queriam não são nossos objetivos. É claro, está aí. Vemos o que se passa na Líbia, né? Vemos o que se passa na Líbia. São estes objetivos que eles queriam alcançar. Até mesmo saindo da África, né? Vemos o mesmo no Iraque. São os objetivos que eles queriam alcançar. Que eles querem alcançar. Ou noutros países. Portanto, os objetivos da primavera árabe não tinham nada a ver, não traziam nada de bom para os árabes. Era a forma que eles encontraram para destruir e atrasar o desenvolvimento de um povo. Ao nível do continente africano, que caminhos é que os povos devem seguir hoje, digamos assim, para alcançar os seus objetivos? Sigamos a nossa agenda. Façamos a nossa agenda e seguimos a nossa agenda. Se seguimos a agenda dos outros, a agenda é a coisa que indica o que se quer, o que se pretende, para onde se quer ir. Nós temos agendas nossas, mas quando decidimos uma coisa muito importante sobre nós, unidade, facilidade do comércio, etc., imediatamente há confusão. Exatamente há confusão. Pois. Trazida do Ocidente. Há o grande desafio neste momento que o continente vive, que é o desafio da paz e o desafio também da boa governação. Como alcançar, portanto, bons resultados no atinente a estes dois aspectos fundamentalmente? Falemos de duas coisas. Uma coisa é a África, como a África, deve ter a sua agenda e tem. Não deve permitir que se sabote a sua agenda. e por isso a África deve continuar a desenvolver a luta pela sua própria autoestima, pela valorização de si próprio. Quando se valoriza, perante uma agenda saberá tirar aquilo que vale para a África e afastar aquilo que não vale para a África. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Agora, a paz. A paz. É claro, é óbvio que eles não querem que nós tenhamos paz. Não querem que nós tenhamos paz. Às vezes nós vemos mesmo alguns moçambicanos, não vou mencionar nomes, será dar-lhes demasiado valor. Que também defendem o Ocidente contra Moçambique. Nós devíamos dizer sim, 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 de tudo que venha da Europa. e do Ocidente. Ou do estrangeiro. Não devemos, não podemos, de forma crítica, decidir aquilo que nós queremos decidir, como moçambicanos, como africanos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava que abríssemos agora um novo tópico, que tem a ver, portanto, com a SADEC, que completa já, no próximo mês de agosto, 40 anos da sua existência. E, nesse contexto, há vários assuntos, vários aspectos que poderíamos aflorar em relação ao mesmo. e, primeiro, poderíamos começar por olhar para o que condicionou a realização plena, portanto, do Programa de Integração Regional da SADEC. O que é que terá feito com que este Programa de Integração Regional não tivesse, até esta altura, alcançado todos os seus desiderados, digamos? Nós definimos uma estratégia, nós definimos uma agenda, e a agenda, imediatamente, é dificultada, é sabotada. Lembram-se que, até há pouco tempo, nesta zona austral da África, não havia governos que não se governassem, à exceção, talvez, do Congo. Até há pouco tempo, havia paz em toda a África Austral, à exceção do Congo. E, agora, de repente, a SADEC só tem que olhar para si própria, já não pode olhar para o bem-estar do vizinho, e muito menos do resto da África, como se fazia anteriormente. Portanto, para nós, o fundamental é persistirmos no posicionamento inicial da SADEC, definirmos uma estratégia, e, sobretudo, termos uma agenda que nós próprios respeitemos, que nós próprios valorizemos. Enquanto não haver isso, estaremos sempre com estas situações difíceis. Vale, nesse contexto, que os líderes da SADEC façam uma espécie de revisita aos pressupostos, digamos assim, da criação desta organização, para que se consiga alcançar... Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem guerras lá dentro. Cada país não tem tempo de olhar para fora. Se estamos em casa, de repente entra uma cobra. Não temos tempo de ver o que se passa no quintal. Estamos a lutar contra aquela cobra. Não tem tempo. Outra questão tem a ver também com o comércio regional, que é um dos grandes desafios que a própria SADEC tem. Há uma coisa que disse que tem a ver com a agenda, e também que nós sabemos aqui em Moçambique, que certamente existirá em maior ou menor escala aqui à volta, que é que nós não vendemos na África Austral. Nós compramos do Ocidente e compramos da África do Sul. E as nossas taxas aduaneiras, pautas aduaneiras, facilitam a importação, dificultam a circulação dos produtos dentro do país. Portanto, não pode haver comércio razoável entre nós. O que nós temos hoje, que é comércio que quase que floresce, é o comércio que enfrenta isso. Aí sim. Aí tem umas pessoas que saltam de um lado para o outro, porque não é possível fazer um controle aduaneiro realmente. mas não pode cobrir aquilo que são as necessidades de consumo de todo um país. Há uma tendência nesta questão do comércio regional, que é o comércio de sentido único. A tendência atual é que é feito com uma grande dependência em relação à África do Sul. É isso, é isso, é isso. Como alterar, digamos... É preciso dos africanos compreenderem que nós somos irmãos. Que o nosso dinheiro também vale como o dinheiro dos outros. Enquanto não compreenderem, nós temos que proteger a nossa produção. Senhor Presidente, nestes quase 40 anos, ou 40 anos da SADEC, que ganhos efetivamente que a organização teve, ou criou para os seus povos? Muitos ganhos. O primeiro ganho é o político. Quer dizer, os líderes e os povos da África Austral, da SADEC, hoje conhecem-se muito mais do que se conheciam antes. E cooperam muito mais. Apesar da dificuldade que eu me tinha referido. Existe mais intercâmbio cultural entre nós, nesta região. E, apesar de tudo, existe algum investimento que facilita a comunicação entre uns e outros. Por exemplo, nós temos esta estrada N4, temos a estrada de Beira Machipanda melhorada, que permite que grande quantidade de caminhões passem sem dificuldade. Temos a estrada de Maputo até Esquala-Quala, com diferença de alguns troços, onde ainda não houve reabilitação. temos a estrada na zona de Tete para Zâmbia e para Zimbábue, mais ou menos melhorada. Está em construção a estrada Nampula para Mandimba. Há alguns troços que faltam, mas hoje está muito melhor do que tínhamos anteriormente. Temos pontes que ligam Moçambique à Tanzania. Duas pontes. E as estradas, também há promessas pelo BAD, pelo Banco Africano de Desenvolvimento, de fazer o troço moeda negomano. Isto é resultado da Sadak, que, apesar das dificuldades, conseguiu alguma coisa. Se não tivesse essas dificuldades, conseguiria muitíssimo mais. Há espaço para sonharmos com uma Sadak daqui a 20, 30, 40, 50 anos, muito melhor, muito mais dinâmica, muito mais integrada e sólida? O número de anos é difícil definir nestas coisas. São movimentos sociais, socioeconómicos. E no meio, de vez em quando, surgem guerras. Portanto, é difícil definir o tempo. Mas o certo é que acredito numa Sadak que se vai desenvolver, sim, senhora. Por quê? Porque nós vamos aprender das nossas fraquezas, dos nossos erros e vamos redescobrir e valorizar os nossos pontos fortes. Portanto, se quiséssemos encerrar esta conversa, olhando para os desafios, portanto, que se impõe a organização, portanto, a Sadak, para uma integração efetiva, como é que o senhor presidente definiria, digamos assim? Aprendermos dos erros e rapidamente, porque os povos estão disponíveis dos erros que levaram a que situações de agitação, com influência nas nossas políticas, entrassem na zona. e depois acreditarmos que as dificuldades que nós criamos, ou que aconteceram que provocaram essa situação, não estão para além da nossa capacidade. Nós podemos vencê-las. e vamos vencer. A Sadak foi, durante vários anos, uma das regiões mais sólidas do continente africano, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista económico. Sólidas e estáveis. Exatamente. A exceção do Congo. Exatamente. E é possível continuar esta região, referência, digamos assim, continental? Sim. Temos que aceitar que temos que aprender rapidamente daquilo que levou esta região sólida, estável, à exceção do Congo. A recuar. Nós estávamos lá todos. E depois, reconhecermos que só nós que conhecemos a situação, podemos ter uma agenda e realizar uma agenda que possa de novo repor a Sadak como uma referência positiva no continente. Uma mensagem para os africanos no âmbito da celebração dos 40 anos da Sadak e também, portanto, no âmbito da organização da União Africana. São duas. São duas. Uma delas é que alcançamos muito. Isso foi graças ao nosso esforço e às nossas leituras e ações subsequentes da realidade porque nós passamos. em segundo lugar, África. Só a autoestima é que resolve. Peçamos conselhos a todos, mas peçamos mais conselhos a nós mesmos. Nós temos conhecimento de coisas aqui na nossa África que nos podem ajudar a resolver esses problemas. lá fora podemos escolher o que podemos aceitar. Mas aqui na África nós temos conhecimentos. muito obrigado, muito obrigado, Sua Excelência, por estes momentos que nos dedicou e esta conversa sobre a África que tivemos nestes poucos minutos. Definitivamente seria muito complicado esgotarmos em poucos minutos tanto sobre a África que carrega consigo. de qualquer das formas nós estamos satisfeitos e esperamos que tudo aquilo que foi precedido possa refletir daqui por mais alguns tempos nesta África e que tenhamos essa África sonhada por todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Estimado telespectador, estivemos assim portanto em conversa com o Presidente Armando Emílio Ghebusa. Falámos sobre a organização da Unidade Africana, sua transformação para a União Africana. Falámos também sobre os desafios da SADEC, a SADEC que muito brevemente vai completar os seus 40 anos de criação e como anteriormente fiz referência, esta conversa não se esgotaria no pouco tempo que nós tivemos. De qualquer forma ficaram as linhas essenciais, nós despedimos-nos de si e marcamos um novo encontro para uma próxima oportunidade. Fique bem. Fique bem.